Sejam bem-vindos a mais essa aula, nessa aula que a gente vai ver todos os cremes vaginais da farmácia. Essa aqui é a vigésima primeira aula de uma sequência de 21 aulas, a última aula nessa, onde a gente tá mostrando a farmácia inteira pra você na prática. A gente só tá devendo agora pra vocês esses cremes vaginais aqui, lembrando que é das seições da prateleira, a gente não mostrou os medicamentos de fora, que ainda tem os varejos, tem injetáveis, tem os cartelados, tem muitas outras coisas e que a gente poderia passar muitas horas aqui no YouTube falando pra vocês, mas esse conteúdo vai ficar pra outra hora, entendeu? Meu nome é James, trabalho de farmácia há 10 anos, pra quem não me conhece, sou formado em Ciências Contábeis, crio esse canal aqui pra me ajudar vocês que estão aprendendo a trabalhar em farmácia. Lembrando que vai ter a continuação desses 21 dias aqui, um evento chamado Semana Farmácia na Prática, que vocês têm que se cadastrar logo após vocês finalizar. Esse daqui, né? Vou deixar, já vai começar nessa semana aqui, agora, primeira semana do mês de março. Se você tiver vendo esse vídeo depois disso, né? É só você se cadastrar também, que na próxima vez que tiver esse evento, eu mando lá no seu e-mail. Então, desce aqui na descrição agora, se cadastre lá pra você receber mais esse conteúdo, onde eu vou passar pra vocês, né? Eu peguei minha experiência de mais de 10 anos trabalhando em farmácia, Eu vou embalar e vou entregar pra vocês tudo em um pacote, nessa Semana Farmácia na Prática. Vou mostrar muito, vou dar muito, muita informação valiosa pra vocês que estão aprendendo a trabalhar em farmácia. Sim, trabalhar em farmácia é um exercício contínuo de estudos que vocês têm que fazer. Vocês todo dia têm que aprender uma coisa diferente. E, tipo, não vai ser, eu sei que não vai ser em uma semana que eu vou te passar tudo que você precisa, entendeu? Mas, eu vou te passar muita, muita, muita informação valiosa mesmo. Se você tá sem um norte nenhum, se você não sabe o que fazer, não sabe o que estudar, essa semana vai ser pra você, entendeu? Então, vai lá, se cadastra e eu te vejo lá do outro lado. Você entra no grupo também, lá de estudos, pelo Telegram, entendeu? Que a gente vai ter muita coisa bacana pra aprender ainda. Então, vamos continuar aqui as nossas aulas. O primeiro medicamento aqui que a gente já tem é a nistatina. Tem essa nistatina aqui, tem essa outra aqui, né? E tem essa candidrate aqui. São três nistatinas aqui. Esse dia eu postei lá no meu Instagram, quem não conhece, segue lá, arroba aqui do balconista. Eu postei essa nistatina aqui e essa outra aqui. E perguntei qual que era a diferença, né? Na verdade, a diferença é só o laboratório. Aqui, se vocês verem a apresentação, tá em UI. 100 mil UI e essa aqui tá 25 mil UI por grama. Essa aqui tá 100 mil UI por 4 grama. Essa aqui tá 25 mil UI por grama. Quem não sabe o que é UI, significa unidade internacional. É uma medida farmacêutica, entendeu? Só isso. Igual se fosse miligrama, como se fosse micrograma. São iguais, pessoal. Qual que é a diferença aqui? É porque essa aqui, ela tá transformada, ela tá convertida em 4 grama. E essa aqui tá em apenas 1 grama, entendeu? Tipo, se 1 grama equivale a 25 mil UI, quer quantas gramas, quantos UI tem em 4 gramas? 100 mil UI, entendeu? Então, é a mesma coisa, só muda aqui o laboratório. Essa aqui também tá em 25 mil UI. Eu vejo como mais estratégia de marketing. Parece que 100 mil é bem maior do que 25 mil. Mas aqui, quando a gente vê lá, usa UI, pela quantidade de UI, dá no mesmo, entendeu? Então, a Nistatina, ela serve pra Candidias, né? É utilizada à noite. Esses cremes vaginais são todos utilizados à noite, entendeu? Porque é até inviável usar durante o dia, né? Porque a pessoa vai fazer alguma coisa. Então, a pessoa usa à noite, vai dormir, fica lá quietinha. E, geralmente, os cremes vaginais são... Os médicos indicam, né? Com o tratamento auxiliar, com o fluconazol, com o sequinidazol, o metronidazol, ou algum antigoédico, se ele vê que é realmente necessário. O ético da Nistatina é um chamado micostatim. Vamos descer aqui pro próximo. O próximo é a neonistatim, que a gente já viu, né? A mesma Nistatina, essa daqui, ó. A neonistatim, a Nistatina também. A gente tem metronidazol. A gente tem outro metronidazol aqui, trinodazol, né? O metronidazol, ele já serve... Ele é um antibiótico, né? Antibiótico serve pra infecções vaginais, infecções causadas por ameba e GI, que é usado também à noite, né? O ético do metronidazol é um chamado flagil. Já tem esse similar aqui. Então, a gente nem precisa mais falar, né? Depois, a gente tem aqui, ó. O metronidazol com a Nistatina. O metronidazol com a Nistatina, ele serve pra... Ele já junta a Nistatina com o metronidazol. Não precisa nem falar, né? Porque... Então, ele vai servir pra infecção vaginal e serve também pra candidias. É os dois juntos. Esse copatrinha aqui é a mesma fórmula dele também. Vocês podem ver aqui, ó. Metronidazol, Nistatina. Esse aqui também, trinodazol e Nistatina, são as mesmas fórmulas. Lá na planilha que eu vou deixar pra vocês, essa daqui, lá do cursinho que eu preparei, que eu tô deixando na primeira linha da descrição aqui desse vídeo aqui, vai ter tudo isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, eu coloco a fórmula aqui na frente, vai ter um link pra você clicar aqui. Aí eu coloco a indicação, o modo de uso, e aqui os similares e o ético dele. O ético é esse aqui, ó. Tricomax, entendeu? Vai ter tudo certinho lá pra vocês, se vocês quiserem, né? O primeiro link tá na descrição aqui. Depois a gente tem o ginocolon. Ginocolon que já é etinidazol, mais miconazol, né? O ético dele é um chamado crevagin. Crevagin, né? É muito... O médico geralmente passa o crevagin. Você apresenta o similar, o genérico, pro cliente, se ele quiser mais em conta, né? É utilizado à noite também. Esses cremes vaginais são todos à noite. Depois a gente tem o tioconazol, martinidazol, o tinim, que é a mesma forma, o tioconazol, martinidazol. Esse tioconazol, martinidazol, serve pra vaginite, né? É utilizado à noite também. O ético dele é um chamado ginopaque, ginomax, né? Então, ginomax e o ginopaque. A diferença do ginopaque é porque o ginopaque ele viu o cacinidazol junto, entendeu? Junto dentro da caixinha. Por exemplo, no médico vai lá, passa ginopaque, ginopaque plus. Aí o cliente fala, você não tem mais de conta, não tem o genérico. Aí você fala, tem. Aí você pega isso aqui, ó, o cacinidazol e mais um cacinidazol, porque o cacinidazol vai dentro da caixa, entendeu? Aí ele é usado o cacinidazol de dose 1, que geralmente o casal, e a mulher usa o cacinidazol à noite, entendeu? Depois a gente tem o fenticonazol. O fenticonazol aqui, ele serve pra fungos, né? Ele é utilizado vaginite, fungos, vaginite, é utilizado à noite também. O ético dele é um chamado fenticonazol e o gina também. Muito conhecido também o gina, mas o médico passa bastante o gina. Depois a gente tem aqui, ó, a clotrimazol aqui do lado, que é pra fungo, né? A ética dele é chamada canestem, utilizada à noite também. Depois a gente tem a benzoemotrinidazol, benzoemotrinidazol, nistatina e o benzalcânio. Todos esses aqui são o mesmo. Ele é utilizado à noite, né? Esse aqui serve pra corrimento. O ético dele é um chamado copatrim. O médico passa geralmente o copatrim. Aí tem esse aqui que é o genérico. Esse aqui é pra corrimento, entendeu? Geralmente, como eu já falei pra vocês, utilizado com o tratamento auxiliar, com fluconazol, cegnidazol. Então, a gente concluiu a nossa farmácia que a gente viu todos os medicamentos durante esses 21 dias. Se vocês quiserem, todas as aulas, se quiserem ver todas as aulas passas a passo, vou deixar uma playlist aqui pra vocês acessar todas essas aulas. Elas vão ficar por algum tempo, depois elas vão sair do ar. E se vocês quiserem essas aulas pra sempre, quiser todas as planilhas que tem nessas aulas, eu vou deixar o primeiro link da descrição aqui pra você acessar lá, né? E você vai baixar as planilhas, vai ter livro lá, vai ter bem mais aulas pra vocês, né? Acessar. E vai ter também o certificado de conclusão de balconista de farmácia. Se vocês quiserem, o primeiro link da descrição aqui. Lembrando que a gente tá cobrando somente os materiais, né? E os cursos pra gente colocar no ar. Somente pra ajudar vocês aí essas aulas aí, entendeu? Então, agora o que você vai fazer? Você cadastra na Semana Farmácia na Prática e esperar mais esse conteúdo que eu vou mandar lá no e-mail de vocês ou então lá no grupo de acompanhamento, entendeu? Logo após esse cadastro, já aparece o link pra você entrar no grupo de acompanhamento. Vai ser um evento muito bacana, se fosse vocês, eu não perderia por nada. Se inscreve no nosso canal aqui que a partir de agora a gente vai trazer mais muito conteúdo bacana pra vocês que estão aprendendo a trabalhar em farmácia. E eu vejo vocês no próximo vídeo e na Semana Farmácia na Prática. Até mais. Valeu, galera!